Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe e você já sabia disso. Se não sabia, certamente é porque você é novo ou nova por aqui. Então, já te convido a se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificação para que você seja notificado ou notificada sempre que sair vídeo novo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de retomar um quadro aqui no nosso canal que são as leituras do mês ou as próximas leituras do mês do Cristão Literário. Um vídeo que eu, no começo do canal, eu fazia com maior frequência, mas que com o tempo eu fui deixando de lado e resolvi retomá-lo, pois é interessante vocês terem esse conhecimento, saberem das leituras que a gente está realizando nesse momento. Confesso para vocês que não estão aqui, não irei apresentar a vocês tudo o que eu vou ler este mês. Alguns livros eu tenho a intenção de fazer a leitura deles, porém não na mesma medida que tenham com relação a estes. Então, eles podem ou não entrar nas leituras deste mês de setembro. A ideia é de que, no final do mês, eu possa trazer um outro vídeo aqui, resumindo, fazendo aqui um balanço de como é que foi as minhas leituras no mês de setembro. Neste, eu quero mostrar para vocês tudo aquilo que eu tenho a intenção de ler com maior firmeza, com maior determinação. No final do mês, eu mostro tudo o que, de fato, eu consegui ler. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A pilha não é muito grande. Ó, foram esse aqui, a foto da thumbnail. São seis livros, tá? Eu vou começar pelo meu autor favorito, o C.S. Lewis. Eu acredito que, tomara que esteja dando para vocês verem direitinho este livro, sobre histórias. Daquela coleção especial, de edições especiais, dos livros do Luz, que saem aqui pela Thomas Nelson Brasil. E C.S. Lewis era um ávido leitor, capaz de ir de um assunto para o outro com enorme facilidade e destreza. Isso fica evidente na coletânea de textos reunidos neste livro inédito, incluindo ensaios, artigos, resenhas, críticas, tributos, dentre outros gêneros. Sobre histórias, mostra um outro lado da vida de Lewis, a de brilhante acadêmico e professor de literatura inglesa da Universidade de Oxford, onde ficou conhecido por suas palestras geniais e profundas sobre a literatura. Seja resenha nos livros de grandes autores, como J.R.R. Tolkien ou George Orwell, ou refletindo sobre importantes aspectos teóricos da literatura. Sobre histórias, tem como condutor principal a excelência da história e reúne ensaios que sintetizam suas ideias sobre ficção científica, a natureza dos contos de fada, fantasia e inspiração. Fiz questão de ler aqui a sinopse, que está aqui na quarta capa do livro, para que vocês tenham uma ideia maior ou melhor do que essa obra vem a tratar. Olha a guarda, esse acabamento aqui, folhinhas amarelas. Eu vou tentar realizar esta leitura no decurso deste mês de setembro. São mais de 250 páginas. E é a minha leitura de luz deste mês de setembro, sobre histórias. Um segundo livro que entrou para a minha lista de próximas leituras é o de Esdras Costa Bento, Hermenêutica, Fácil e Descomplicada. Esdras Costa Bento, ele é... Bom, é a biografia que consta aqui na quarta capa. Evangelista, coordenador do curso de teologia da FAECAD, mestre de doutor em teologia pela PUC-Rio. E, gente, provavelmente, neste mês de setembro, o autor deste livro vai passar aqui pelo canal, em um dos nossos bate-papos aqui com o Cristão Literário. Então, aguardem. Por isso que eu pedi, ative o sininho de notificação para que você seja notificado quando sair vídeo novo aqui no nosso canal, tá? E como interpretar a Bíblia de maneira prática e eficaz é a proposta deste livro, gente. O texto da quarta capa vai dizer o seguinte. Disciplina obrigatória em qualquer curso teológico, a hermenêutica é a arte de interpretar textos de forma correta, e, neste caso, os textos bíblicos. Ela ajuda a identificar os pontos principais dos textos sagrados, como a época em que foram feitos, o estilo da escrita e do autor, para que grupo foi endereçado, e os motivos pelos quais foram escritos. E informações importantes acerca das línguas originais, com suas figuras de linguagens e peculiaridades, dando condições ao leitor e pesquisador para melhor aproveitar a mensagem da Bíblia, Mesmo sendo imprescindível ao estudo bíblico, muitos cristãos acham a hermenêutica uma disciplina difícil de ser aprendida e seguida. Hermenêutica fácil e descomplicada aborda de maneira clara, didática e objetiva as regras da hermenêutica bíblica, e, entre outros assuntos, fundamentos da hermenêutica, inspiração e revelação, escolas tendenciosas de hermenêutica, hermenêutica bíblica, figuras de linguagens nos textos bíblicos, repleto de exemplos e exercícios, este livro é uma ferramenta indispensável para seminaristas, mestres, pregadores, pastores e demais membros do corpo de Cristo, que terão melhores condições de interpretar corretamente o texto sagrado e aplicá-los às suas vidas. A disciplina de hermenêutica é uma das minhas disciplinas favoritas, se for assim dizer, é uma área que desperta em mim bastante interesse, não sei se pelo fato de eu ser pregador e professor, mas é uma disciplina que eu procuro me dedicar, de certa forma, a ela nos meus estudos pessoais, e resolvi fazer a leitura deste livro neste mês de setembro, tendo em vista a produção de um curso, um curso EAD, que estamos a desenvolver, mas o maior motivador foi realmente o fato de eu acrescentar, de eu colocar determinadas áreas de leitura, ou melhor, determinadas áreas de estudo, as minhas leituras, as minhas rotinas de leitura. Então, hermenêutica fácil e descomplicada é uma das minhas leituras deste mês de setembro. Outro livro... O livro ia caindo aqui. Outro livro que eu pretendo realizar a leitura neste mês de setembro é o de Robert Menzies, Teologia Pentecostal, Sua Natureza Evangélica e Cristocêntrica. Gente, este livro tem o seguinte texto na quarta capa dele. Os pentecostais são frequentemente retratados como emocionais, em grande parte pela ênfase na experiência espiritual. E neste livro, Menzies argumenta que essa caricatura deixa de lado o fato de que os pentecostais são fundamentalmente o povo do livro. E a despeito de encoragem... E a despeito de encoragem... Está escrito dessa forma. Não é erro do leitor, tá? A experiência espiritual... Acho que eles quiseram colocar aqui encorajarem, né? Encorajarem. Houve um pequeno erro aqui por parte da edição do livro. Eles o fazem com um olhar constante para as Escrituras. A Bíblia, especialmente o livro de Atos, fomenta e molda a experiência pentecostal. Além disso, os pentecostais são definidos por sua ênfase em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Em sua essência, o movimento pentecostal não é centrado no Espírito, Mas, em Cristo, a obra do Espírito, como os pentecostais a entendem, centra-se em exaltar e testemunhar o senhorio de Cristo. Mendes desenvolve esses temas examinando as origens, fundamentos bíblicos e orientação missional do movimento pentecostal moderno. Por fim, o ponto alto desta obra é a resposta contundente que Mendes apresenta contra as teorizações de dois conhecidos teólogos heterodoxos, Amos Ion e Velimaticarqueine. Não sei pronunciar esse nome que preste. Perdoa aí. Ambos professores do seminário Fuller. Uma obra de 264 páginas que pretendo colocá-la na minha lista de lidos do ano de 2024 e é a leitura do mês de setembro. E essa leitura de Robert Mendes ela vem com a intenção de ser uma espécie, de eu tentar fazer uma espécie de complemento a leitura deste livraço aqui, que eu acredito que todo pentecostal deveria lê-lo, conhecê-lo, que eu irei, de fato, agora ler ele de forma completa, que é Os 100 Anos do Avivamento Pentecostal e Carismático do Vinson Sina. Na verdade, o título é O Século do Espírito Santo, que é Os 100 Anos do Avivamento Pentecostal e Carismático. Comecei logo lendo o subtítulo. E na quarta capa tem uma série de recomendações aqui de referenciais do mundo acadêmico e do mundo pentecostal. O Século do Espírito Santo, mais de 250, mais de 520 milhões de pessoas em todo o mundo de alguma forma já abraçaram a visão do movimento pentecostal barra carismático. E você tem em mãos esta história. Pat Robertson escreveu o seguinte, Sina não somente confere ao livro Precisão, mas transmite as impressões que alguém que participou de muitos acontecimentos ali descritos. O Pat Robertson é chanceler da Universidade Regente. Neste livro, o doutor Sina demonstra que as línguas de fogo repartidas na rua Azusa no início do século XX incendiaram o mundo cristão. Gilbert é Patterson, bispo-presidente da Igreja de Deus em Cristo. Muito me alegra o livro de Vincent Sina sobre a história do movimento pentecostal e da graça de Deus que cobriu os Estados Unidos e o mundo pelo poder do Espírito Santo Jack Hayford presidente do Seminário do Rei e pastor fundador da Igreja do Caminho. O impressionante crescimento do movimento pentecostal barra carismático no século XX é incomparável em toda a história cristã. Sou profundamente grato por essa obra poderosa do Espírito Santo ter sido documentada para a posteridade neste maravilhoso livro. C. Peter Wagner chanceler do Instituto Wagner de Liderança Tenho lido dezenas de livros sobre avivamentos igual a este porém não conheço outro. Adianto-me na leitura do seu precioso conteúdo recordei-me de momentos do meu ministério em que estive face a face com o derramar poderoso do avivamento que vivemos em nosso Brasil nas décadas de 50 a 60 chegando até 1970. Enéas Tognini fundador da Igreja Batista do Povo e precursor do movimento pentecostal entre os tradicionais. Esse livro está na categoria Excelência Área Histórico Sistemática História da Igreja Barra História Denome Nacional Nas orelhas ele vai dizer o seguinte O século do Espírito Santo apresenta as raízes do movimento realizado pelo Espírito Santo ao longo do século XX Vinson Sina renomado historiador pentecostal barra carismático compilou a história de um modo atraente tanto para os de dentro quanto para os de fora do movimento paralelamente à narrativa histórica destacam-se as principais personalidades e sua relação com o movimento capítulos separados analisam o papel das mulheres a participação dos afro-americanos e latinos os ministérios de cura o televangelismo e muito mais cada capítulo foi escrito por uma autoridade no assunto um livro com cerca de 605 páginas leitura do mês de setembro de 2024 gente os dois últimos livros eu vou falar deles juntos né César Vidal mais que um rabino a vida e os ensinamentos de Jesus o judeu e Jerusalém no tempo de Jesus pesquisas de história econômico social no período neotestamentário então esses dois livros aqui eu tentarei lê-los quase que paralelamente né a ideia mais ou menos é de eu gastar pouco mais de uma semana em cada um desses livros tá mas alguns eu pretendo ler de forma paralela ao outro e esses dois livros eles têm uma proposta similar né e eu vou ler os textos da quarta capa para que vocês possam entender começando pelo Jerusalém no tempo de Jesus Joaquim Jeremias onde podemos encontrar informações sobre a população de Jerusalém no tempo de Jesus quais eram as condições dos escravos judeus e gentios no século primeiro da era cristã quem eram exatamente os sacerdotes aos quais tantas vezes os evangelhos e atos se referem as respostas a estas e a outras centenas de questões semelhantes relacionadas com as condições sociais e econômicas durante o período do novo testamento são dadas nesta obra de Joaquim Jeremias Bruce Metzger Princeton Theological Seminary então a proposta desse livro é nos trazer informações sobre a vida né na época de Cristo né e a vida na época de Cristo em Jerusalém então qual era de fato o contexto no qual Cristo viveu né então é um livro uma proposta muito interessante um livro de envergadura acadêmica nós temos aqui pouco mais de deixa eu ver exatamente são mais de 500 páginas tá e pra quem não sabe o Joaquim Jeremias ele era especialista em hebraico e aramaico e uma autoridade no campo do judaísmo rabínico e do ambiente sociocultural de Jesus um livro que é muito referenciado em diversas bibliografias de obras de cunho histórico cultural esse livro sempre é citado referenciado então eu vou fazer a leitura deste livro juntamente com a deste livro aqui porque a proposta do César Vidal neste livro é responder quem é verdadeiramente Jesus milhões de pessoas adoram e admiram Jesus de Nazaré para alguns ele é Deus para outros ele não passa de um grande mestre profeta ou rabino mas a verdade é que no fundo sua história e seus verdadeiros ensinamentos tem sido ignorados por gerações ao longo da história séculos de interpretações e manipulações tentaram ocultar as origens judaicas do fundador do cristianismo em mais que um rabino o reconhecido historiador espanhol César Vidal nos apresenta Jesus que nasceu viveu morreu e ressuscitou como judeu e de quem não podemos entender a essência do evangelho e seu impacto na religião e no mundo até que entendamos completamente esse fato de que Jesus foi e é muito mais do que podemos pensar ou imaginar leitura imprescindível para quem quer conhecer mais a figura de Jesus de Nazaré o Deus que se fez carne e habitou entre nós César Vidal é doutor em história direito teologia e filosofia tendo recebido a sua tese de doutorado recebeu o prêmio acadêmico valedictoriano em 91 ano em que eu nasci também é membro do conselho executivo do Instituto Interamericano para a Democracia e da Academia Norte-Americana de Língua Espanhola nasceu em Madrid Espanha mas vive atualmente nos Estados Unidos onde apresenta o programa de rádio La Voz cuja audiência diária internacional atinge mais de meio milhão de pessoas e ele é autor de mais de 150 livros bom pessoal estas são deixa eu organizar aqui para mostrar mais uma vez para vocês aqui a minha pilha de leituras do mês de setembro no final do mês eu volto aqui trazendo um saldo das minhas leituras e aí sim eu mostrarei tudo o que eu li no mês de setembro estas são as minhas intenções de leituras o que eu pretendo ler né tenho uma determinação maior mais forte para ler estes livros aqui espero que vocês tenham gostado se interessarem por alguns destes livros procurem adquiri-los eu não tenho um link de compra tá mas alguns amigos youtubers tem link de compra então tenta ajudar esse pessoal comprando através do link deles tá bom e até o nosso próximo vídeo querendo Deus em nome de Jesus fiquem todos na paz